aí pessoal acléssio júnior sair carreta agora fez 500 visualizações tem o bus se fez em dez dias se fez 500 visualizações no bus tem a carreta se fez em dez dias tem a carreta do e o resumão a pele contra ela ela toda a município motociclista é moto maluco cachorro louco é pessoal não fazendo a manobrinha que essa carreta linda eu acho que eu tenho aqui atrás daqui eu tenho que sair fora dessa deixa eu ir aqui deixa eu ir aqui na rua então vamos bater nesse esse o carro do homem é isso aí pessoal vamos sair bonitão na nossa nossa carreta da merced aqui aqui linda que lindo 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 demais bacana aí o pai neltão a minha carreta show de bola tirar uma foto tirar uma foto aqui no vento também ó muito bonita a carreta bora pessoal com a mercedona só que nós temos que vir aqui fora para tirar muita foto com o resumão a classe júnior isso aí pessoal mandando abraço para todos os inscritos mandando abraço pessoal do facebook e mandando assim pedindo para vocês se inscreverem no canal tomarem cuidado tem um canal encantando nós aí fiquem espertos aí fiquem espertos na hora de tirar foto na hora de vocês se inscreverem né que é no canal que ele está fazendo ônibus aí mas não tem essa câmera do lado por enquanto ele não colocou porque ele está copiando tudo né e não está falando ainda então fiquem espertos aí para não se inscrever no canal errado viu pessoal o que a gente é o canal o cara fazia uma coisa agora veio fazer ó o pioneiro aqui sou eu que faço isso aqui foi o cara que começou lá tudo isso aqui então fiquem espertos é só um aviso aí né tem espaço para tudo mas não vamos toda hora copiar o que eu vou fazer né eu quero coloco foi lá foto do ônibus que alguém pediu o cantor pediu quando o governo tá fazendo e mesmo assim eu ponho o vídeo lá ele veio lá no meu face olha como você me deixou a gente os cara faz perfil fácil aí é muita sacanagem né pessoal é mas estamos juntos aí você conhece o julho pessoal vou deixar o canal da minha amiga virgínia lully isso aí pessoal direto para recife em mais um show aqui com a classe sem falar esqueci o canal também do meu amigo a de estúdio beleza estúdio faz foto art você tá começando agora você dá uma foto bacana lá de estúdio beleza estúdio beleza bora é isso aí é nóis muita foto você vai ter o resumão do atléssio júnior e aí se inscreva no canal marque no sininho tem um sininho aí pessoal é só você marcar nele lá inscrever-se aí você marcou nele você vai receber todos os vídeos da seu celular e mesmo assim você me manda olha como você vai quer dizer que não vai poder você gostar da máquina não é isso aí pessoal é é isso que eu queria falar Vamos lá, vamos então, deixar o canal do meu amigo te imitando, um abraço também para o meu amigo Vanderlei, ele é de Caruaru mesmo, nós estávamos ali, Vanderlei, ele faz a sua live, Vanderlei Games, está aí, faz suas lives todo dia, estou lá no canal dele, está bacana, tem umas lives de BTS, e a TS muito legal lá, beleza, e o cara faz comboio lá, a turma dele lá, nossa turma está meio separada, não está fazendo mais comboio não, acabou a turma, é, fazer o que, tudo acaba nesse mundo, que legal, foto, deixa eu ver como é que está de petróleo, ela está cheia de petróleo, isso aí pessoal, show de barros, e só agora apareceu, as suas malas já estão fora, casa em mim e o carro é seu, esse é o fim da nossa história, manobra, isso aí, deixa eu levar, eu vim aqui fora mostrar o grupo, e vai ficar com sua rapariga, mano, vai ficar com sua rapariga, o canal e me ajudar a animar, porque eu não vejo nada aqui, viu pessoal? Me ajudar a animar, me animar para fazer mais vídeos, né? Porque o cara vê que tem, o pessoal tá se inscrevendo, então, anima, né? Que é só eu mesmo que faço aqui, não tem mais ninguém não. Geralmente o pessoal que ajudava aí, mas o povo foi tudo embora, tá? O pessoal foi cuidar do seu fazer, fez outros canais, né? Outros tiveram que trabalhar, estudar, não tem mais nenhum, entendeu? Então, ficou só eu mesmo, viu pessoal? Eu e eu, Recife, então é, é nóis. Então, se vocês se inscrever no canal, vocês fortalecem o canal e me, e até me incentiva, né? Viva ficar com sua rapariga Principalmente as bandas que estão começando agora, aquelas que estão começando e começando mesmo, né? Tem um tecladinho no público do quintal lá, que está começando ali a vida deles de artista, e juntou uma turminha, tá fazendo show no aniversário, na igreja, na final, né? Nós estamos aqui divulgando o sonho de todos, que é ter um ônibus, ter uma carreta, hein, xenônimo, uma carreta, que é um ônibus desse, né? É o sonho de todos, né pessoal? Opa, eita, passa aí, Hyundai, 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 Peugeot, coloquei essas carretas no trecho, pra dar uma animada, vamos ver se vai começar outra música, pessoal? Opa, vai ter aqui uma propaganda aqui, de um carro aqui, mas nós não vamos querer ver carro agora, não, não vou comprar nada por enquanto, tá, Cris, a Cris tá, tá brava, meu irmão, comprar nada, só andar de fusca, olha lá, hein? e olha lá quando tem dinheiro para pôr gasolina que é só dá para pôr conta gota hora pessoal a creche que só dá para andar de carro que necessita mesmo né então tem que fazer alguma coisa pegar o carro para ir na padaria essas coisas não tá mais não tá muito caro e show e mais uma foto né a gente tá essa mercedes é muito linda mais uma foto aqui ó do atleta júnior e por lá na página do facebook essa cabulinha agora vou tirar uma foto aqui ó ela aqui assim ó quero pular na página do facebook vambora ô Barty tá tudo bem aí tá tudo certo aí tá na bulé aí aí pessoal tô simulando mais um show aqui na cidade de o recife viu tá aí simulando não estou maluco o amor a gente não esquece na verdade eu vou entrar aqui ó o amor não existe o amor que nem vacina vamos entrar aqui vamos entrar não vamos entrar aqui né vou até não terminar nosso vídeo aqui pessoal eu vou entrar aqui ó show de bola hein vou até deixar a carreta ali que não dá um rolê aqui em Recife e cavalinho vamos deixar ela ali aí estacionar ela ali bonitona vamos entrar aqui ó olha o amor a gente não encontra em qualquer esquina deixa eu vou vir pra frente aqui e aí isso aí show de bola e por amor não existe um mundo nem vacina e por amor não existe um mundo nem vacina vamos baixar a a espada da carreta pessoal beleza é muito importante aqui beleza isso aí Terminando a música, nós terminamos o vídeo, pessoal. Vamos tirar uma foto aqui, assim, ó. E é por resumar, pessoal. Deixa eu ligar os faraizados aqui, ó. Vamos tirar uma foto aqui. Quando termina a música, nós terminamos o vídeo, pessoal. Aqui, beleza, hein? Tá linda, assim. Show de bola, hein? O lezinho de cavalinho. Valeu, fui. Até a próxima.